Brito Podcast no ar, rapaziada. Estamos aqui para mais um episódio do Brito Podcast. Hoje é especial, hein? Samba do trabalhador. Rapaziada, sempre pediu aqui, né? Sempre pediu. Falei para vocês. Era um pedido grande da galera há bastante tempo. Hoje a gente está recebendo aqui Gabriel, da Muda e também Moacir Luz. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Primeiro, já deixo esse meu muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado pelo convite também. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Estamos felizes. Valeu. E o vinho aí, ó. O vinhozinho... Eu estou aprendendo de vinho aqui com eles, e o pessoal, de samba e de vinho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas antes de começar o papo, galera, se inscrevam no canal. É muito importante para a gente. Não custa nada, é de graça. Dá o like no vídeo, que é o joinha, para mostrar que você está curtindo o papo. Então clica aí, já dá esse joinha. Outra coisa muito importante, segue a gente lá no Instagram, arroba leandrobrito, underline oficial. E também sigam os convidados. Eu vou deixar o Instagram de vocês aqui na descrição também, tá bom? Fechado. O Samba do Trabalhador também tem Instagram? Tem. Tem o perfil, né? Tem, tem. Então eu vou deixar também o individual de vocês e também o do Samba do Trabalhador. Beleza? É isso, pessoal. Então vamos bater esse papo. Prazerzaço ter vocês aqui, de verdade, gente. Obrigado, obrigado. Muito legal. Eu acho que a gente vai ter bastante assuntos aí, tanto de samba quanto de gastronomia, por que não, né? Gostamos muito. Boemia também, né? Vocês gostam também. Então assim, primeiro, bem-vindos e... E parabéns pelo Samba do Trabalhador também, cara, que é uma roda de samba super tradicional, todo mundo fala muito bem, né? E eu até queria começar por aí, assim, como surgiu o Samba do Trabalhador, que é muito tradicional. Tem uma coisa interessante que eu chamo a atenção no Samba do Trabalhador pra mim. Quando as pessoas... Quando começou o Samba do Trabalhador era 2 horas da tarde. 31 de maio. 30 ou 31, né? É. 2005. 2005. Isso, final de semana, era o sábado? Isso, por causa do marketing, de fazer horário. Nunca pensamos nisso. A gente queria era tocar. Eu queria era tocar. Queria trazer os amigos, uma comida no horário e tocar. Só que o que modestamente aconteceu é que as pessoas iam pela curiosidade do horário, mas chegavam lá e encontravam um troço de qualidade, entendeu? Uma música tocando, um conceito criado naturalmente, intuitivamente. E foi... Eu me lembro que quando tinha um mês de roda de samba, já tinha umas 2 mil pessoas já, né? Loucura. Muita loucura. Em um mês, isso sem divulgação, sem nada... Não, nunca fizemos uma filipeta, bicho. Nunca fizemos uma filipeta. Um lambe-lambe, nunca fizemos. E a gente tá falando de 2005, né? Uma época que não tinha esse negócio de internet que tem hoje, que você bota um negócio 2 horas da tarde, 3 e meia já tá todo mundo sabendo, né? Era no boca a boca mesmo, né? Tem uma coisa curiosa, até hoje a gente mantém uma posição na mesa, como estamos aqui agora, você olhando de frente pra mim. E lá no fundo, atrás de você, é a porta da entrada do clube. E esse papel aí, quem faz é o Gabriel. Ele fica aqui, eu fico aqui. E eu dizia pra ele, bicho, tá acontecendo alguma coisa aí. Entravam em bandos, assim. 20, 30 pessoas. Eu digo, o que que tá acontecendo? Não sei explicar, né? É, porque eu fico de costas pra entrada do clube, né? E o Moacir de frente, ele, Gabriel, olha pra trás. Eu não tava acreditando. Uma loucura mesmo. Teve um outro aspecto muito interessante, que eu agradeço eternamente ao Aldir Blanc, meu parceiro. Ele, na terceira edição do Samba do Trabalhador, o Aldir, a gente tava começando a conversar sobre o Samba do Trabalhador, o Aldir falou comigo, vamos no Bata da Dona Maria filmar com o João Bosco, o Bebo do Equilibrista, pro filme do Betinho? Vamos. Eu falei, pô, bicho, é que a gente sempre fez coisa no Bata da Dona Maria. Olha, eu tô fazendo uma roda de samba aqui, você podia fazer esse negócio lá? Vou falar com o diretor. O diretor topou, foi lá, visitou a quadra, e disse que podia fazer. Então, na terceira edição, o Aldir apareceu com o João Bosco. E já tinha lá umas 100, 150 pessoas, e digo, isso aí é o João Bosco mesmo? É o Aldir Blanc, em roda de samba? É, porque o Aldir, ele não saía de casa, né? Tinha poucos registros do Aldir em roda de samba, então foi meio que, caramba, é o Aldir mesmo. E ele ainda foi algumas vezes, e isso fomentou mais o interesse das pessoas, né? E começou a ponto de... Teve um dia que foi matéria, a página inteira do Jornal do Globo, 3 mil pessoas, a gente contou na bilheteria. E era um troço de uma forma que, bicho, por exemplo, assim, parava 100 caixas de cerveja, caixas de garrafa grande, e não dava conta, tinha que vir um outro caminhão. E uma coisa que o samba tem muito é que o samba... Se você entrar no lugar do samba, tiver vazio, tu não quer ficar. Se tiver lotado, é que você quer entrar. Aí tu fala assim, eu me lembro que eu dizia assim para as pessoas, meu amigo, não entre mais no samba hoje, o banheiro está sujo, você está enfiando para a cerveja, a cerveja está quente, eu quero entrar. E como é que se deu esse contato de vocês? Como é que vocês se conheceram? Gabriel pode falar. Ah, eu já... O Moacir era... Eu sou tijucano, né? Agora estou morando em Botafogo, um desvio de percurso, mas... Não de conduta, de percurso. É, não de conduta, de percurso. De conduta... Também. Sei lá. Mas eu morava na Tijuca, e sempre fui muito ligado nesse lance da boemia, né? E o Moacir, naquela época, que ainda se lia jornal, né? O Moacir volta e meia aparecia, dando dica de chope, dica de... E eu começando naquela vida, né? E em 2002, pela primeira vez, eu saí no Nem Muda, Nem Sai de Cima, que é o bloco que foi fundado por ele, pelo Aldir Blanc, lá na Muda. E de lá para cá, eu nunca mais saí do bloco. Então fui puxador do bloco por muito tempo, e já conheci o Moacir ali, mas não tinha uma aproximação, né? Então... Aí, nesse lance de 2005, um amigo falou, pô, Gabriel, o Moacir pediu para falar com você, falar com a rapaziada, vai rolar uma costela com batata lá no Renascença, chega lá. Primeiro dia. E segunda-feira era o meu dia da sinuca. Eu jogava sinuca. Alma de velho, né? Jogar sinuca segunda-feira. De novo com alma de velho. Pois é. Você tinha... Quanto ano? 19 anos. E eu falei, pô, bom, um dia sem jogar sinuca, não tem problema, vou para a roda de samba, beleza. Aí cheguei lá, eu lembro que foi muito bacana, e foi exatamente isso que o Moacir falou do Aldir, das pessoas. Eu tive naquele dia, porque eu cheguei na roda, estava Tantinho da Mangueira, Tantinho da Mangueira, Bandeira Brasil, nosso querido mestre Trambique, Trambique, Pedro Amorim, Beto Cáss. Como é que era o nome daquele coroa da Mangueira? Genuíno. Genuíno. Acho que ele estava também. Vincas da Cuica. Pois é, cara. Parceiro de Padeirinho. Tinha uma turma forte ali, e não tinha sono, não tinha nada. Eu cheguei com cavaquinho, onde é que eu sento? Aí o Moacir falou, senta aí onde quiser aí, eu sentei no cantinho, e eu me lembro muito, eu tenho essa lembrança muito clara na minha cabeça, que na sexta-feira seguinte, após essa segunda, o Moacir não sei como descobriu meu telefone, e me ligou, Gabriel, pô, topa chegar lá segunda de novo? Aí eu vou embora, vamos embora, Moacir, estou dentro, vamos embora. Nessa sinuca já era, né? Não, a sinuca já era, falei, mas a gente assim, realmente, eu acho que ninguém tinha ideia do que viraria, e eu me lembro que o Moacir, ele me pegava na esquina da Maracanã, eu ia para a esquina da Maracanã ali, ele me pegava de táxi, e a gente ia. Desculpa, começou a dar certo a história, e acabava de duas às oito da noite, às oito horas da noite, eu pegava os meninos todos, vou chamar de menino, até lá o mais velho que é o visual, mas com a minha experiência, eu chegava, sentava todos na mesa, quando acabava, não ia embora. Gente, está acontecendo alguma coisa aqui, pensem com carinho, em manter, não tinha dinheiro, a gente ganhava, pegava, cada cerveja que vendia, chamava o cachê chapinha. Ah, mas isso foi depois já, não foi no início não. no início não tinha dinheiro nenhum. Dinheiro nenhum. No início nem a cerveja. A entrada era grátis. Será que esse foi um dos fatores que ajudaram a transformar isso no sucesso? Acredito também. Sem ter essa questão tanto, por que eu falo isso? Eu conversei ontem com um sambista aqui, ele falou, Leandro, quando começa a cobrar, ter essa questão econômica, aí a gente, foi o Paulão Sete Cordas que falou, acaba você mudando o repertório, você já tem que pensar se o público está gostando, já tem que tocar um repertório, já pensando nessa questão de agradar quem pagou para entrar e tudo mais. Quando você toca sem essa pretensão econômica, você traz a visão mais para esse lado musical, cultural? Seria um fator talvez? eu amo o Paulão, o meu primeiro cachê que eu ganhei na minha vida em 76, quem me deu foi o Paulão Sete Cordas. Mas no nosso caso, o que mudou foi que a gente mudou o repertório para só nossas boas. músicas, o que ninguém conhecia nenhuma. Tem um negócio engraçado sobre esse lance da cobrança, a gente não cobrava ingresso e uma vez o Wilson das Neves chegou lá, o Wilson das Neves chegou lá no samba do trabalhador, acho que o Moacir tinha chamado ele para ir, e como é que você pediu para ele ir lá para cantar um negócio, aí ele chegou lá e falou assim, vem cá bicho, eu vou cantar sem microfone, não tem microfone? E foi por conta disso que a gente começou a cobrar ingresso, porque a gente falou, pô, realmente faz sentido, a gente está aqui com o Wilson das Neves, pô, o Wilson das Neves não pode cantar porque não tem microfone, vamos resolver isso já para segunda que vem, aí, pô, mas peraí, vamos botar o som, então vamos ter que cobrar uma entradinha, e a gente começou cobrando as 15 reais, só um homem, simbólico, é, um negocinho, aí óbvio que foi crescendo, as demandas foram aumentando, aí já tem, enfim, o som que era, desculpa, o som que era do Popeye, um som amador com todo o respeito a ele, começou a criar uma exigência, todo mundo queria ser microfonado, mas já foi crescendo, o cara falou assim para a gente, mas vocês têm mil pessoas aqui, não tem segurança? Caramba, tem que ter segurança, aí vinha outra pessoa, o banheiro das mulheres está imundo, tem que botar uma pessoa lá para limpar o banheiro, a bilheteria, tem que estar, tem muito, uma pessoa só na bilheteria, uma pessoa no caixa da cerveja, aí o negócio foi crescendo, já em, acho que foi agosto, que a gente gravou o nosso primeiro DVD, nós lançamos no dia 14 de novembro, do mesmo ano, gravamos em 29 de agosto, gravou dia 29 de agosto de 2005, nosso primeiro CD e DVD, foi meio que um pau de cebo ali, com a turma, participação do mestre Luiz Carlos da Vila, que a gente esqueceu que também estava no primeiro dia, não é? Não, Luiz não estava bem depois, segundo dia, provavelmente, e o disco abre com ele, e... Bandeira Brasil, Bandeira Brasil, Zé Luiz do Império, tudo em gerais, Efson, né? Sensacional, sensacional, e o Rio de Janeiro estava precisando, né? De uma roda de samba, assim, né? Eu brinco com as primeiras entrevistas que eu fiz, eu brinco, chegou a hora dessa gente não bronzeada, vou chorar o seu valor. Você só chorava. Porque a Zona Norte, outro dia, eu nem sei como, se eu te explicar, se alguém me contou, nós estávamos tocando, e um cara botou um microfone, assim, na mesa, pequenininho, né? Depois a gente foi saber, quando viu o resultado daquilo, o cara do New York Times, e fez uma matéria de página inteira, ainda dividimos a gente com o Maracanã. A Zona Norte tinha esperança cultural, de vida, através do Maracanã e do samba do trabalhador, né? É. E é muito importante esse tipo de registro, porque o estrangeiro, quando ele vem para o Brasil, ele não faz ideia da cidade que é o Rio de Janeiro, da pluralidade que tem aqui, da pluralidade cultural, né? Então, assim, e foi exatamente isso, ninguém sabia, acho que ele não se identificou nem na entrada, nem na saída, né? Ele foi anônimo. Mas tem uma coisa importante, nós estamos falando da coisa folclórica, do aspecto técnico, mas a gente tem, até hoje eu falo isso, já não falo mais com tanta humildade, eu falo uma coisa que é verdade, a gente tem um conceito musical, entende? A gente, eu falo para o pessoal, eu brinco sempre com o grupo, agora não há necessidade de falar mais disso, eu encaro aquilo ali como um show como a Maria Bethânia, entendeu? Eu não, a gente tem que tocar sem celular na mesa, tem que, não pode ficar puxando assunto de conversa, porque nós estamos tocando, o público está pagando, a gente quer um show, quer dinâmica, quer caprichar na harmonia, eu sou um cara que vem de muito estudo de harmonia, Gabriel também, Gabriel tem um conhecimento musical impressionante, ele é o maestro ali, que tira todas as músicas, das possíveis canjas que apareçam, e a gente foi fazer isso, e uma vez, foi graças a eles, nós estávamos no almoço, para decidir o futuro do sistema do trabalhador, estava muito em baixa, caiu, isso aí foi início de 2012, e por que que deu essa caída? Não sei, perdiu alguma atrativa, não sei o que aconteceu, e a gente sentou num restaurante, na Tijuca, para decretar, não o fim, mas fazer uma vez por mês só, 15 em 15, 15 em 15, a gente estava muito triste, a gente viu, a gente viu, é porque veio numa crescente, ali de 2005 até 2009, 2010, e a gente passou um período ali de 2010, final de 2009, até o início de 2012, apertado, e desmotiva, não adianta. E agora tem uma coisa interessante, que eu estou pensando aqui agora, Gabriel, a gente, porque tinha tantas pessoas que reclamavam que não podia ir segunda-feira, a gente topou em fazer um show, às sextas-feiras, no Clube Santa Luzia, no Clube Santa Luzia. Em outro local já. Ali atrás do Santos Dumont. E aquilo, modéstia à parte falando, foi um fenômeno. Ninguém subia naquele clube, aquilo dava a gente na porta, entrando, querendo entrar de qualquer maneira. E um dos motivos que me fez sair, tirar o grupo de lá, foi porque eu falei assim, isso aqui vai cair, esse clube, porque... Não aguentava. Não aguentava, é porque era no terraço. Era no terraço, mil pessoas lá dentro, empilhadas, eu falei, vai cair, isso aqui vai virar uma boate Kiss. Nossa senhora. E nós estamos com a vida das pessoas em jogo, eu falei, não fico mais aqui. E tinha, você falando agora, eu acho que realmente tinha um negócio de meio que dividir um público, né? As pessoas deixavam de... Meio que a segunda-feira perdeu o encanto, porque... Enfim, aí a gente, só para terminar o que ele falou, o que ele começou, a gente marcou um almoço, ali perto do Maracanã, com todo mundo, e aí, vamos decidir. Eu não me lembro quem foi, eu acho que eu posso, acho que pode ter sido eu, mas também... Eu acho que foi você. É, eu falei, eu falei, Morra, vem cá. O nosso último disco, o nosso primeiro disco foi em 2005. Será que um disco agora, a gente gravando assim, depois de sete anos, não ia dar um lance? E o Moacir é a pessoa mais inquieta que eu conheço, cara, de verdade. quando ele bota o negócio na cabeça, ele não sai do lugar para resolver no dia seguinte, ele já resolve na hora. E eu me lembro que no meio do almoço, ele pegou o telefone, mensagem, ligou para alguém, ó, resolvido a gravação. Vamos gravar em agosto. Batei a data, já... Vamos gravar em setembro, eu me lembro, foi setembro, foi dia 2 de setembro que a gente gravou. Vamos gravar dia 2 de setembro. Isso aí. E foi isso, a gente gravou. E o repertório, e o repertório? Fechamos ali na hora, né, tinha o... Cada um, pô, vamos nessa aqui, vamos naquela ali, Gabriel canta essa, eu gravei o som de prata, que virou... Não, mas aí foi, Moacir, vamos gravar as suas músicas. Ah, é, foi, foi, só as músicas do Moa, só isso. Mas bicho, enfim, não vai atrair nada, não, é só as suas músicas. Só as músicas do Moacir. E ali foi uma virada, assim, para voltar, a cara desse... Olha, eu vou te falar uma coisa, Moa, eu acho que a gente lançou esse disco em março de 2013. Cara, de março de 2013 para cá, a gente nunca mais teve uma roda vazia. A gente nunca mais teve uma roda, assim, com quase mil pessoas, com muito menos de mil pessoas, assim, toda segunda-feira, toda segunda-feira. É um negócio inacreditável, cara, ele já quase 10 anos, né, agora em março, 10 anos que a gente vai, a gente lançou, né. Acredito que vem a gente de fora do Rio também para vir um ponto turístico, assim. É, uma atração cultural aí da cidade. Eu brinco que se o Galeão ou o Santos Dumont um dia quiserem fazer uma homenagem a gente, a gente pode aceitar, porque a gente que movimenta os aeroportos terça-feira, né, porque as pessoas chegam aqui no Rio quinta-feira, e compram a passagem de quinta a terça, mesmo sem feriário, para poder ir no samba do trabalhador segunda. Essa questão cultural do samba é muito importante, né, a gente fala muito da questão mercadológica do samba, de, enfim, de marketing, de, enfim. Só que essa questão de movimentação cultural da cidade, trazer as atenções até de gente de fora, igual no New York Times, tudo é muito importante, né, não pode se perder, né. Eu compreendi um pouco a minha vida em função de uma coisa que o Monaco falou, que é o que eu sentia. Você não faz uma música para fazer sucesso. Alguém que vai achar, vai descobrir a tua música, não é você que vai forçar a música. Então, hoje, por exemplo, eu às vezes sinto que os meninos, que a rapaziada está cansada, às vezes eu repito a mesma música sempre, porque o povo pede, entendeu? Por exemplo, se eu for lá tocar e não canta A Vida da Minha Vida, o cara, na hora que eu saí do palco, pô, tu não cantou A Vida da Minha Vida, é uma música da minha noiva, é uma música de não sei quem, se eu não cantar o som de prata dele, ele tem que cantar. Então, aquilo ali virou uma coisa que se expandiu, né. Sim. Eu e ele, Álvaro e Marmita, os cantores, Mingo, vamos viajar para a Bahia, para não sei aonde, chega lá, o repertório já está consagrado lá. As pessoas cantam as nossas músicas, né. Sim. É impressionante, cara. E esse foi, assim, diante de muitos aprendizados, né, esse foi um grande aprendizado que eu tive com o Moaciria, com o Samba do Trabalhador, né, porque, às vezes, a gente é garoto novo, né, a gente, ah, não, eu quero cantar música aqui, nova, toda segunda, eu quero cantar, bom, legal cantar, mas, cara, esse lance de reforçar o repertório, cara, a gente vê hoje, né, o quanto foi importante essa insistência do Moacir, né, a gente tem que forçar, porque a nossa música não toca na rádio, a gente vai fazer a nossa música acontecer aqui na nossa roda, cara, e é exatamente isso, a gente vai para São Luís do Maranhão, parece que a gente está tocando no andar aí, é, a gente vai para, sei lá, para Natal, a gente foi agora, é um negócio inacreditável, foi Natal, foi inacreditável, com as nossas músicas, de onde essas pessoas conhecem as nossas músicas? Das nossas rodas de samba. Sim, virou um público muito fiel, assim, né, que vai alastrando ali o que conhece. Olha, não tem nada a ver, que eu vou falar uma coisa pessoal, eu fiz um show agora em julho, em Lisboa, foi abrir o show do Sr. Jorge, no festival, e quando eu vi, tinha o público todo em volta do meu palco, depois eu te mostro aqui, as imagens, todo mundo cantando as músicas, e eu toquei com um trio de músicos de lá, e o cara disse, moça, e o Lúcio que está vendo? Eu falei, vai tocando aí. E essa questão de cantar música nova ali na roda, até as pessoas aprenderem, é uma tradição antiga, né, que foi se perdendo um pouco, né? Hoje, o primeiro set, que é eles que fazem, o samba do trabalhador, é quase, daqui a pouco é tudo novo, né? Tudo da turma. E como é que o público reage, assim? O público para para ouvir, com atenção ali, até aprender. Não, o livro faz graça naturalmente. É, né? E quando acaba, dá um aplauso emocionante, né? Legal, legal. É muito bacana porque a gente vê muita música surgindo para o mundo ali, né? Então, um exemplo disso é o Toda Hora, né? Que a gente gravou no disco de 2015, e era uma música que começou ali, no Renascença. Eu me lembro da primeira vez que o Moacir cantou com o Tunis Gerais, e eles cantaram lendo a letra. Levaram a letra, ó, rapaziada, fizemos uma música aqui, enfim, vamos cantar. Aí a gente gravou a música em 2015, e 2016, o Zeca gravou no Quintal do Zeca. Foi. Né? Que aí foi a música, aí foi a hora que a música explodiu, mas a música lá no samba do trabalhador já era conhecida. Aí, óbvio, que quando o Zeca gravou, o mundo inteiro virou a gente... O Vida da Minha Vida, eu mostrei os primeiros versos, eu estava tão empolgado com a música, se chama pronta ainda. Isso aí eu me lembro perfeitamente. Ainda existia telefone fixo naquela época. Você ligou pra minha casa, falou, Gabriel, ouve isso aqui. Será que hoje a gente consegue cantar lá no Renascença? Vamos, leva pra lá, amor, que a gente leva. E acho que a música não estava nem pronta, né? Se chama pronta. Inclusive, eu vou fazer um pedido, inclusive vai como homenagem pra alguns amigos que eu tenho a música toda hora. É possível? Um trechinho pra galera? Claro, claro. Porque aí você retrata a vida de muita gente, hein? Os amigos aí sabem o que é, viu? A galera sabe o que é. É quase uma biografia. Quase uma biografia. Vou baixar o tom que essa hora, né? Bota a dó menor. Dó menor, né? Toda hora alguém me chama pra beber. Toda hora alguém me chama pra zoar. Só vou pra batizado quando é samba. Compadre meu, precisa batucar. Eu sou da saideira que descamba. Aqui não tem hora pra acabar. Amigo, eu nunca fiz bebendo leite. Amigo, eu não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite. Eu sei a hora de trabalhar. Meio, eu não sou sujeito de ficar enchendo a cara. Quem escancara não vê o mundo girar. Pra ficar bom, é melhor tomar remédio. Meu tédio é quando vem fechar o bar. Também não vou ficar levando bronca. Deixa a conta que hoje eu preciso pendurar. Já calibrei, já tirei a minha onda. Ainda tenho casa pra cuidar. Amigo, eu nunca fiz bebendo leite. Amigo, eu não criei bebendo chá. Eu sou da madrugada, me respeite. Eu sei a hora de trabalhar. De preferência, meio-dia pra cima. Eu fico aqui na mesa de som aqui só. Igual o DJ. Coisa linda. E Toninho Gerais, que veio aqui também. É um figuraço, né? Esse tava no primeiro Samba do Trabalhador. A relação do sambista com a boemia é algo muito próximo, né? E eu tô com duas pessoas que sabem muito bem sobre boemia também. Teve livro escrito também, né? Sobre o 5 falando sobre os botecos e tal. Fala um pouco pra galera sobre esses livros aí. A gente tem talento pra trabalhar com criação, né? Então, no caso, às vezes eu tô num bar e só depois eu percebi que aquele bar me influenciou numa música. Uma palavra, um gesto, uma coisa. E no caso do livro, eu fico observando. A gente meio que coleciona figurinhas de álbum, de figuras, só no botiquinho, entende? É. As figuras carimbadas ali. Figuras carimbadas, né, bicho? São coisas... Vou lembrar uma história que eu nunca falei, assim. Tinha um cara que ele sentava no bar da Dona Maria, botava um jornal. Aí ele ficava, puxa vida, como eu sou burro, puxa vida. Não é possível, bicho. Deixei passar essa. Ele falando sozinho. O que que foi? Olha aqui o carro que atravessou fora do sinal aqui no jornal. A capa, como era outra matéria. Mas a capa... Aqui a placa 1431. Eu devia ter jogado nisso. Vim na minha cara e eu não vi. E o carro não tinha nada a ver. Tinha nada a ver com nada. Nada a ver com nada, bicho. Mas ele falava sempre isso, né? Tem uma magia, assim, né? Eu vi, inclusive, um vídeo do Casimiro reagindo a um vídeo seu sensacional. Você indo nos botecos e tal, e provando ali a culinária, né? Tu viu esse vídeo, né? Com certeza, né? Claro, claro. Porra, como não? Comecei a ganhar seguidor, que eu não sabia de onde estava vindo. E daí depois, um amigo meu falou, cara, o Casimiro reagiu a um vídeo teu. Aí eu falei, caramba, que loucura. E é um vídeo já antigo, né? É, um vídeo que foi gravado em 2019 com o Mohamed também, que é um cara que tem um canal no YouTube super bombado. E o vídeo no canal do Mohamed é ultra. É tipo o quarto vídeo mais visto, ou terceiro. Caramba. Tem quase 3 milhões de visualizações. Aí o Casimiro reagiu agora e o bicho pegou. Explodiu, né? E como é que surgiu esse teu conhecimento gastronômico desses botecos? É de frequentar mesmo? Um dos responsáveis é esse cara aqui. Porque a gente gosta do botequim. Além desse lance dessas figurinhas, né? Que eu sou apaixonado e eu vejo muito isso no Moa também. O Moa Cia é um cara muito democrático, né, cara? É incrível isso, porque ele não seleciona a pessoa que vai sentar com ele. Ele senta com todo mundo, né? E é isso. Inclusive com o Mala, né? E a gente brinca que eu falo, cara, o Mala é uma figura importante no botequim. Porque depois a gente vai estar contando história e vai estar rindo do Mala, cara. Uma vez eu perguntei ao Chico Caruso. O que você tem mais medo no botequim? Uma mosca ou um Mala? Uma mosca de 1,80m. O Mala, ele chega com intimidade, né? Ele já pergunta pra você. Vem cá, bicho. Você não ganhou o prêmio na mangueira, né? Eu disse, porra, tanta coisa pra me perguntar se a minha saúde está bem, não sei o quê. Eu não ganhei o prêmio na mangueira. Nem tem intimidade comigo pra perguntar isso. Mas ele quer mostrar intimidade, né? Tem uma história que uma vez eu levei o Moacir pra conhecer o botequim na Tijuca. Aqueles domingos clássicos na Tijuca, né? Quando tu vê o cara 10h30 na manhã do botequim na Tijuca, domingo. Já sabe que ele está fazendo coisa errada, né? Desemendou do sábado também, né? É, não. Aí é aquela história da música do Pela Hora, do Fundo de Quintal, né? Que saiu pra comprar um jornal, um galeto, foi beber um chope. Tia Maria deixou pendurar. Quando eu vi, a lua chegou e eu não cheguei em casa, né? Aí eu saí com o Moacir. A gente comeu um feijão ali no botequim e depois a gente foi andando pra outro. Aí a gente passou por um bar, aí tinha um cara sem camisa, né? Camisa pendurada no ombro, na porta. Quando ele viu o Moacir, ele... Pô, não acredita aqui, rapaziada! Carlos Luz! Aí eu olhando aquilo ali, bicho... Pô, não acredito, Carlos Luz, que eu estou te vendo aqui. Calma aí. Fala com a minha esposa aqui. Ele pegou o telefone e ligou pro... Amor, tu não vai acreditar. Estou com o Carlos Luz aqui. Fala com ele. O Moacir pegou o telefone. Encarnou o Carlos. Oi. Tem hora que você não pode... Uma vez aconteceu uma coisa, falando da parte musical, o Nelson Sargento ligou pro Aldir desejando um feliz aniversário, falou um poema. E o Aldir falou assim pra mim, bicho, quando ele começou a falar o poema, eu já pensei... Era da aterrada, ele tava falando... Não era o meu dia do aniversário, mas eu já pensei em comprar um bolo, encher a casa de bola e fazer um aniversário só pra ele, né? Aí eu falei, o Nelson é uma figuraça, bicho. O Nelson é a raspa do tacho da mangueira, dos tradicionais. Aí merece um samba. E nós fizemos um samba, chamado Flores em Vida, pra Nelson Sargento, que foi gravado pra Bete Carvalho. Mas foi feito na pura admiração por ele, né? Foi parar na Bete por acaso, né? Entendi. E o que que não pode faltar assim numa roda de samba hoje pra ter de fato as características do samba do trabalhador, assim? Quais são os pontos assim que não podem faltar? Às vezes o cara tá lá em Natal, quer fazer uma roda de samba, como é que é feita aqui? Olha, uma vez a gente encontrou no jornal, anunciando samba do batalhador, essa foi demais. Tem muito, né? Tem muita gente que confia ali o nome, né? Samba do batalhador é demais, né? O nome é um detalhe, né? Tem todo um contexto ali, né? Que não pode faltar, né? Uma coisa que eu percebi que, não sei se antes de 2005 era assim, mas toda samba que começa agora, bota um São Jorge lá na mesa. A gente começou com isso em 2005, né? Eu acho que uma roda de samba, pra ela acontecer, ela tem que ter... O principal é que tenha pessoas compondo a roda que amem o samba, né? Porque o samba não é só você pegar um instrumento e tocar, né? Óbvio que isso é meio caminho andado, mas o samba vai além, né? O samba é a amizade, é o respeito, né? Isso é uma coisa que o samba do trabalhador me ensinou bastante, né? De você enxergar pra aquele cara ali, que às vezes não é o compositor mais estourado, mas esse cara tem uma história. Esse cara, a gente tem que respeitar esse cara como a gente respeita todos, né? E é isso. Samba vai muito além do só tocar, né? Essa coisa que o Gabriel falou, eu vejo muito no meu ídolo maior atualmente, que é o Zeca Pagodinho, né? O Zeca é aquela pessoa... Eu tenho felicidade de conviver um pouco com ele, você se surpreende com as coisas, assim. A maneira como ele age, com o patrimônio histórico dele, da lenda que ele é, do que ele adquiriu com o samba, e manter aquele jeitão dele, que não pode ser forçado, aquilo ali... É ele mesmo, né? É ele mesmo, né? Ele me contou que uma vez tinha que levar a filha no consultório, e aí, moa, eu botei uma máscara, botei um óculos escuro, botei um chapéu, entrei no elevador, a mulher falou assim, eu conheço o senhor de algum lugar, o senhor não me é estranho. Será que eu estou pensando? Ele me disse, não sei o que o senhor está pensando. O que o senhor está pensando? Você é o Zeca Pagodinho, ele disse, às vezes sou. Reconheci pela barriga. Faltou tampar a barriga, né? E eu acho que essa busca dele, exatamente por estar em contato com todo mundo, como uma pessoa normal, que talvez incomode um pouco ele, né? Porque hoje não dá, né? Não dá, não dá. O Zeca virou uma figura... A gente sente falta disso. Sente muito, acho que dá para perceber isso, né? Ele queria ser, talvez, aquele cara anônimo, sambista, né? Mas, infelizmente, acabou que não é possível, né? E uma vez eu passei uma tarde na casa dele, já tive várias vezes lá, graças a Deus. Ele pegou o violão, bicho, nunca tinha visto ele tocar violão. Toca pra caramba. Ele toca o samba, que a gente não escuta mais. Ele aprendeu aquilo de criança, de novo. Ceresteiro, o Zeca é ceresteiro, né? Ele gosta daqueles discos antigos. E super compositor, né? A gente fala um pouco sobre isso, né? Vamos fazer a minha música que eu fiz com ele. Vamos, vamos, claro. Boa pedida, boa pedida. Eu vi, tem essa. Essa música a gente fez. Ele gravou no último disco dele. Eu vi teus olhos chorando Ai, que pena que me deu Mas me lembrei que os teus olhos Fizeram chorar os meus O meu coração é bom Porque foi feito por Deus Não sei se as mesmas mãos Foram as que fizeram o teu Não guardo magro em meu peito Porque respeito a paz Eu não estou satisfeito De te ver tão suíta e tão sofrida Mas vou levar minha vida Enquanto Deus me proteja E que o mundo te dê em dobro Tudo que me deseja Mas vou levar minha vida Enquanto Deus me proteja E que o mundo te dê em dobro Tudo que me deseja Que isso Coisa linda Coisa linda Poesia, né? Moacir, Luiz e Zeca Essa aí? Caramba Faixa 8 do último disco Como é que vocês estão vendo A renovação do samba Porque Novos nomes vêm surgindo Ainda bem Inclusive Sendo até O Nego Álvaro Que foi indicado Acabou de ser indicado Do Grêmio Isso é muito legal Mostra uma força Dessa nova geração E como é que vocês estão vendo Esses novos nomes surgindo Primeiro vou aproveitar aqui Para dizer Que nós também fomos indicados Acabou perdendo um pouco Nós também fomos indicados Com o prêmio Indicados ao Grêmio No ano passado 2020 2020 Com o disco Fazendo samba E com outro O que a gente gravou ao vivo No Perajá A gente ganhou como melhor disco E melhor DVD de samba Em 2017 E o melhor grupo E o melhor grupo A gente ganhou em 2016 Em 2017 Ganhamos dois discos Foi Em 2017 a gente ganhou O melhor disco E o melhor DVD De samba Pelo prêmio da música brasileira Maneiro Temos três troféuzinhos Troféus lá Mas cara Eu acho que o samba Está aí Mais vivo do que nunca Você falou do Nego Álvaro E Pô Fiquei muito emocionado Porque Vai ter um dos nossos lá E isso é muito importante O Álvaro é um músico Fantástico Acompanho ele Há muito tempo A gente já toca Juntos há mais de dez anos Impressionante O crescimento dele Sou muito fã E tem uma galera nova As meninas Estão fazendo bonito Pra caramba Marina Iris A Manu A própria Tereza Que é uma compositora De mão cheia Tereza Cristina Pouco se fala nela Pouco se fala não As pessoas pouco sabem Que ela é uma Mas é uma excepcional compositora Parceira do Boa Inclusive O Paulão falou dela Falou da característica de compositora Ela é uma grande compositora Cara Eu com a Tereza e Cláudio Russo Ganhamos um estandarte de ouro De melhor samba enredo do grupo Do grupo de acesso Em dois mil Não se não lembra agora Eu sou muito ruim de idade Foi Tu Iti ou Renascer? Tu Iti Novos nomes Isso é importante também A gente sempre fala que É importante ter mulher e criança No samba ali Pra poder movimentar Pra poder trazer outras linguagens Por exemplo O Mo aqui É um grande compositor Talvez concorde comigo Quando a mulher compõe também É diferente a forma que ela fala Sobre determinados assuntos Até da forma que ela fala Sobre amor também Eu conversei já com várias cantoras Elas falam Quando eu canto Uma composição de outra mulher Eu canto mais à vontade Muitas vezes o assunto Ele é abordado De uma forma que eu me identifico mais Faz sentido assim pra você isso? Total Porque a mulher é diferente do homem E ela tem uma Uma carga emocional Uma sensibilidade Totalmente diferente do homem O homem nasceu pra Pra uma coisa Que a mulher teve que conquistar Essa liderança Que o homem tem mania de ser líder De decidir onde é que a mulher Vai sentar na mesa Na churrascaria A mulher Poxa aqui Aqui não Lá atrás Aí tu diz Pô Não é possível Fico olhando isso A mulher Outra coisa que me impressiona O cara tá pescando ali na ilha do governador Naquela ponte Ele pescando ali E a mulher no maior frio Sentado na cadeira Acompanhando Isso na hora que desabafa numa letra Vem coisas que a gente não imagina Vem outra carga Tem uma geração aí muito bacana Tem uma geração aí muito bacana De cantoras E de compositoras também Marina Iris Outro dia a Nina Rosa Fez uma participação Eu fiz uma participação com ela Lá no show do Nego Álvaro também Pô, impressionante também Porque eu conheço ela há muito tempo A Manu da Cuica como compositora Se destacando aí cada vez mais Muita gente fala sobre a questão Do machismo no samba Na visão de vocês O que vocês acham? É de fato um segmento machista? Eu calculo como uma coisa involuntária Foi acontecendo isso Mas está mudando Mas a Dona Ivone Lara Por exemplo Foi um exemplo de conquista Ela não assinava os sambas que fazia E até que um dia O tio dela Falou Minha sobrinha tem que assinar o samba E ela assinou quatro bailes Cinco bailes da história do Rio Que foi o primeiro samba Composto por uma mulher a desfilar Mas o machismo está aí Existe muito Não só no samba O machismo estrutural Dentro da nossa sociedade É algo que Que a gente Como homem A gente tem a obrigação De sempre combater É o que hoje O feminicídio É uma coisa Inexplicável No pleno século XXI Com a tecnologia Avançada De uma forma estúpida E o cara Agressão Violência É difícil É E tem que combater mesmo A gente tem que falar isso Com seriedade Porque Tem mulher morrendo Pra caramba E eu fico muito feliz De saber que O samba Também tem sido Uma voz De apoio Às mulheres Que o samba Tem sido Que as mulheres Têm encontrado no samba Um lugar Pra elas se posicionarem Isso é muito importante É o samba Ele tem muito Essa função Também Tem muito samba De amor Que todo mundo gosta De amor Quem não gosta De amor Mas é importante Falar de outros assuntos Também De assuntos até Relacionados A questão do machismo Outras questões Sim Claro Sabe Porque o samba Nasceu disso O samba Nasceu da resistência O samba É a voz De quem Nunca teve voz Pra se posicionar De quem nunca Teve espaço Na sociedade O cara O cara Se posicionava Com o samba O Álvaro outro dia Inclusive Contou uma história Engraçada Que o camarada Estava chegando Subindo O amigo dele Estava subindo A favela E estava rolando Uma dura Da polícia E ele Pra não tomar a dura Ele pegou o pandeiro E cantou Ah, isso é sato De chino E se livrou da dura Então O samba é isso Né, cara Dizem também Que o tantinho Uma vez O cara Foi pegar O Como é Como é O delegado Fumanchu 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 Foi pegar o tantinho Tantinho Meu só gritar Tanto Ele falou Vocês viram Tem jeito Pra cantor O gogó É de cantor Mas eu tenho Mais uma Opinião Sobre a questão Da mulher É que o mais Importante de tudo É que hoje A mulher Toca numa roda De samba Toca podendo Tocar Porque sabe Tocar Não tem aquela Coisa É mulher Deixa tocar Deixa eu Não tem isso Sabe mesmo Toca muito Pô, toca muito Tem uns grupos aí Surgindo As meninas do samba Que elas querem As meninas tocam pra caramba Impressionante Toca Pedeção Pandeiro Toca surdo E fica aqui a minha questão Será que essas mulheres Estavam sempre aí E a gente Não viu Ou se Eu não tenho dúvida De que elas Sempre estiveram por aí Mas Ainda bem que agora A gente está podendo Ainda bem que agora Elas estão tendo O espaço merecido E que ganhem Cada vez mais espaço Sim, sim Sem dúvida Moa Vamos contar um pouco Da tua história Assim do começo Pode ser? Pode Como é que começou Assim a história Do Moa no samba? Então eu tenho um passado Que não é de samba É mesmo? Isso aí já me custou Cabelos brancos Só que graças a Deus Eu hoje falo de boca cheia Entre meus parceiros Eu tenho Aldi Blanc Paulo César Pinheiro Sereno Eu tenho umas 30, 40 moças Com Sereno Caramba Wilson das Neves Ney Lopes Martinho da Vila Hermínio Belo de Carvalho Parceiros Wilson Moreira Wilson Moreira Meu Deus Com Sereno assim O que você tem com Sereno? Vida da minha vida O Batuque é Esse Que é um sucesso Na roda de samba O Amor O Dono do Meu Caminho É Sensacional O Vida da minha vida Foi gravado pelo Zeca Inclusive Foi título de disco Do Zeca Pagodinho Vamos, vamos Vida da minha vida É Sucesso Vida da minha vida Lua que encandeou Uma canção bonita Feita pro meu amor Vida da minha vida Olha o que me restou Flores na despedida Verso de um amador Vida da minha vida O vento me derrubou Alma desprotegida No peito De um sonhador Vida da minha vida Peço ao meu protetor Se for pra ser vivida Diga pra onde eu vou No peito Foi título, inclusive, no disco do Zeca Sensacional E aí você estava falando da história Como é que começou ali Então, as primeiras músicas que eu gravei Eu gravei minha primeira música em 1979 Falando a Bittencourt Depois eu gravei uma série de músicas independentes Em 83 eu gravei com a Elba Ramalho Um shot Demorou ser gravado pela primeira vez? Porque sempre a luta do compositor é ter aquela primeira gravada Demorou ou não? Eu acho que eu comecei a trabalhar profissionalmente em 77 Uns dois anos pra eu gravar a primeira música Depois eu fiz Gravei com a Nana Caymmi Com a Lely Andrade Até chegar em 89 Eu gravei Coração do Agreste Que é uma música da novela Tieta Pela Papai de Belém Essa música foi muito conhecida Era o tema da Tieta, né? Era o tema da Tieta E em 90 eu gravei Mico Preto com Gilberto Gil Já com Saudades da Guanabara com a Bete Carvalho Eu gravei em 89 Com a Bete eu gravei 10 músicas Eu gravei essa Feito o Mar Vitória da Ilusão Acabou Meu Pai Flores em Vida para o Nelso Sargento Divina Mangueira Acabou Meu Pai Acabou Meu Pai Estranhou O Que? Estranhou O Que? Ela gravou também E assim foi Gravei com Maria Bethânia Caramba Até que chegou em 92, 93 Eu já estava bem de saco cheio de algumas coisas E cada vez meus pés estavam dentro do samba E eu Muito amigo do Luiz Carlos da Vila Da Bete Carvalho Me levando para 84, 85 Me levando para Cacique de Ramos O Luiz me levando para umas paradas diferentes Eu indo para o Império Serrano E fui me levando por isso Eu disputei um samba na Mangueira Em 1997 Sim Foram 3 meses de disputa Eu quase que me mudei para um barraco lá Eu não saía da Mangueira Enchia a cara lá todo dia Naquela época era mais valente E fui lá e cheguei a final Graças a Essa disposição toda Ixi, a disputa de escola de samba Assim de enredo É uma guerra, né? É uma luta mesmo Ano passado eu ganhei o samba na Mangueira E Foram 51 Concorrentes Caramba E juntando com a pandemia Foram 8 meses de disputa Meu Deus Eu já estava esgotado Consegui E esse ano Perdi na Mangueira Mas ganhei mais uma vez No Tuiuti, né? Vai ser a minha quinta Meu quinto samba de enredo Direto no Tuiuti A forma de escolha Assim do samba Do samba enredo Você concorda? É uma boa forma Essa disputa Assim, enfim Olha, eu tenho várias Porque é um júri, né? Que decide Eu tenho várias ressalvas sobre isso É Prefiro dizer que quando você Compõe um samba comum O samba enredo Você pensa que está pronto Dá falta metade É realmente um exercício Muito grande Agora, quanto é uma maneira De escolher De escolher Eu tenho mais dúvidas Porque às vezes você vê Um samba popular Que é que todo mundo canta Aí vem um outro por fora Enfim, eu não sei Será que se fosse um integrante Sei lá, o presidente da escola Escolhendo Seria melhor assim? Ou talvez seria É difícil falar, né? Esse assunto de diretoria De escola de samba Para mim É complexo, né? É muito complexo E a escola sabe também Os caminhos que ela Que ela quer Quando escolhe um samba Para onde ela quer levar O trabalho Entendi Tem outros Outras variáveis, né? É porque às vezes tem elementos Dentro do samba enredo Que são importantes Para a escola No contexto do desfile Então é Eu acho que a gente Nunca vai Nunca vai A gente sempre vai achar Que sabe qual é o melhor Qual é o mais bonito Mas eu acho que a gente Nunca sabe Porque tem outras questões, né? Nesse sentido Então às vezes a gente acha Que o samba está lindo Mas o carnavalesco está ali E ele, pô, bicho Essa frase aqui Vai me quebrar Naquele carro ali Enfim, então é Sempre vai ser subjetivo, né? É, é É impossível ser Algo objetivo, assim, né? E essa questão do compositor Assim, para os dois, né? A pergunta Sempre se fala Da valorização do compositor, né? A gente falou da Bete Carvalho Por exemplo Sempre foi uma figura Que defendeu muito o compositor E tal E a gente viu uma briga Muito grande, assim De citar o nome dos compositores, né? Voltou a acontecer De aparecer na televisão ali O nome da música E não aparecer o nome do compositor, né? Como é que vocês enxergam, assim? Essa valorização do compositor Está melhorando? Está regredindo? Como é que você vê isso? Bom, eu como mais intérprete do compositor Embora seja compositor também Acho péssimo, né? Porque você está pagando O dono da obra da obra dele Da obra que ele fez Inclusive, eu com muito orgulho Falo que Todas as músicas que eu canto Na minha vida Eu cito o compositor É verdade Na roda de samba Por mais que seja óbvio Por mais que seja Um foi o Rio que passou em minha vida Quando acabar Eu vou falar Paulinho da Viola É E é isso O compositor Ele vive pra A arte dele É a música dele Se eu não vou citar Se não está na televisão Ninguém vai saber Quem é o cara A gente percebe assim Péssimo isso Na internet Quando a gente posta Alguma música Por exemplo Ah, vou postar uma música Do samba do trabalhador Quando eu marco o compositor Quando ele está aqui ainda Enfim É uma alegria imensa Assim, ele na hora Manda mensagem Obrigado Porque tem tão pouca Referência ao compositor Que às vezes Marcar o nome dele ali Pra ele já é uma vitória Que muitas vezes A galera não sabe Que a música é dele Enfim E Acho que tem que evoluir Ainda mais Assim, né Acho que as plataformas digitais Por exemplo Dão pouca ênfase No nome do compositor Tem que procurar Mas quem fez essa música E não é sempre que tem Certo, né E a ficha técnica completa Podia ter também, né Gabriel Por exemplo Você entra lá no Spotify Você entra Créditos da música Você vê o nome do compositor Mas você não vê o cavaquinista Você não vê quem arranjou Quem produziu Com certeza E não custaria nada Pro Spotify Colocar lá Por exemplo O mais difícil eles já fizeram Exatamente Uma vez eu pensei Numa imagem Do letrista Sim Ele passa de madrugada Fumando um cigarro Tomando um café Que seja o hábito dele E pega o papel E começa a escrever E amassa Joga no chão Aí levanta Bota a mão na cabeça No corredor Aí vê o filho na cama Vai lá fazer um carinho E volta pra escrever Começa a amanhecer Perde a mulher Aí vem aquela história Esse aí é compositor Ele não canta Mas precisa viver De direito autoral Ele Mas ele é igual a gente Ele tem filho Tem despesa Só que não canta Eu conheço vários Vários Compositores letristas São maravilhosos Até fazem músicas juntos Mas não cantam Isso é um outro problema Sim Sem dúvida Porque a grande monetização Seria interpretar as suas músicas Tanto que vários estão tentando Estão tentando também Cantar as suas obras É um jeito que tem De poder trabalhar Cantar Divulgar Porque não aparece Não adianta Não tem jeito A arrecadação dos direitos Ainda é muito aquém Do que deveria Pra poder manter Hoje eu estou com 45 anos de carreira Tenho 300 músicas gravadas Então alguma coisa Tem que cair Porque Não é possível O montante é muito grande De músicas gravadas Mas mesmo assim Não é Nem de longe O que eu acho Que deveria ser Sim E Eu estou lançando agora Um disco Chamado A Música do Músico Onde É óbvio Que aquele disco Que eu fiz Não é atrás De sucesso radiofônico Então O que resta Eu tenho crédito Reconhecimento do trabalho Sim Já que ele não falou Eu vou falar Isso disco que ele fez Que eu já ouvi algumas vezes Em primeira mão Tive esse privilégio Ele letrou Músicas feitas Por grandes músicos Brasileiros Mas grandes músicos mesmo Rogerinho Caetano Que é lá de Brasília Carlinhos Sete Colas Amigos Cristóvão Bastos Zé Paulo Becker Carlos Malta Sensacional Você está vendo Você tem Hamilton de Holanda E ele convidou Esses compositores Para cantar Interessante Mas não lançou ainda Esse trabalho Ele sai nas plataformas 28 de outubro Então é semana que vem Já né Está quase Já está sendo divulgado Na internet A gente vai deixar Na descrição O link Quando sair o vídeo Vai estar no link Para a galera curtir E vamos falar Dessa questão De tecnologia mesmo Aproveitar o gancho Como é que vocês enxergam A tecnologia e a música Até que ponto ajuda É só ajuda Ou tem algum ponto Também que não ajuda tanto A gente falou Da ficha técnica Por exemplo Que é uma coisa Que se perdeu Outro ponto Que eu vejo É que o disco Quando a gente Ouvia antigamente Tinha uma sequência Tinha uma história Sendo contada Hoje em dia Se lança Às vezes um single E aí se perde Lá E tudo mais Vocês enxergam assim O que de positivo E o que de negativo Assim com relação Tecnologia e música Quer falar amor? O positivo para mim É que hoje Cada um Pode ter a sua rádio A sua playlist Ele escuta o que ele quiser Legal E ele está cada vez Um público Cultural Ele está cada vez Menos Preocupado Com o que está Com o que dito mercado Como teve uma época Aí nos anos 80 Que o mercado era assim Então se você não tocasse assim Não tocava nada E você não conseguia Botar tua música Em lugar nenhum Porque Não tinha rádio O mundo tem 24 dias Tem 24 horas Surgem mais mil Compositores por dia E o mundo tem 24 horas Não cabe todo mundo Não cabe todo mundo Então Se um toca demais O outro não vai tocar nunca Então o cara Pega a sua rádio Bota no carro Bota em casa Eu acho isso muito importante Legal Outra coisa que ajudou É você compor com os amigos Então você manda uma música Manda uma letra Eu não jamais teria feito Tanta coisa com o Sereno O Sereno é um cara Já está com 80 anos Já fica mais em casa Mas a gente trabalha Diariamente Por causa desse Desse mecanismo Legal E você até Em casos de extrema Talento do cara Você até Faz o teu disco em casa Eu não considero isso Tão relevante Para mim O disco tem que ter O técnico de estúdio também Para trabalhar Para todo mundo se movimentar Sim Mas o cara consegue fazer A sua coisa Mostrar para a música Para alguém Essa coisa não tem tecnologia Tem muito home studio Muita gente tem estúdio em casa Faz ali Mostra para a pessoa Mostra para alguém Isso foi um ponto positivo E é uma coisa Que você tem que Estudar uma solução Porque hoje Não se vende mais CD Quando saiu essa música Do Enquanto Deus Me Proteja O Zeca falou comigo Bicho Os caras falaram que É 3% só de CD que vende O resto vai vender Streaming Digital Bicho Eu nem sei o que é isso Streaming para mim É um ovo streamido E você Gabriel O que você acha Eu acho que tem Muitos prós Mas também tem contras Assim Eu tenho Eu tenho 36 anos Então Eu vivi Eu participei Dessa transição Talvez para o Moa Que é um pouquinho Só mais velho que eu Já seja Ele já tenha mais Alguma certa Alguns bloqueios Que talvez eu não tenha E é normal Agora De fato é bacana Porque democratiza Minha música Ela pode estar Ao mesmo tempo No Andaraí E ao mesmo tempo Em Tóquio Então Isso é um negócio Que é legal Agora Eu espero muito Que haja Uma regulamentação Melhor É Isso é importante É Baseado nisso Que o Moa está falando De 3% De disco Então Como é que o artista Vai ganhar A gente tem música Eu tenho música Nossa No nosso No nossa página Do Spotify Não gosto nem de citar nome Mas enfim De De Plataformas digitais Que já está beirando Um milhão de visualizações E Não chega a nada Eu tenho um cabu Meu pai gravado Com o Zeca Pagodinho E eu cantando E mais de um milhão De visualizações Por exemplo essa É E assim A gente não Se a gente fosse Ganhar por visualização A gente Isso daria um É Um negócio digno Né Porque É É O nosso Nosso ofício A gente trabalha com isso E quando eu clico Para poder ver a minha música Tem um anúncio enorme Pula Espera 4 minutos 4 segundos Conta até 4 E está bastando lá o anúncio E alguém está ganhando E se não deixar o anúncio Eu fiz a música De 80 90 anos Do Cristo Redentor Circular Em dois dias bateu 720 mil 620 mil Cheio de propaganda Isso no Youtube? No Youtube Bom demais Chama Alma Carioca Depois eles dão uma olhada Rapaziada E Agora Esse lance Que o Mo falou Da aproximação De você estar em Natal Fazendo uma letra E mandando para o Sereno Que está aqui Na casa dele Aqui no Rio de Janeiro Enfim Isso é muito legal E eu acho Que tem uma coisa Que eu gostaria muito De falar Que Para os artistas Assim Que eu falo muito Com meus amigos Cara Que Pô Não se preocupem Não vamos ficar refém disso Vamos fazer a nossa arte Porque eu vejo Que existe hoje em dia Uma preocupação A velocidade Do mundo atual Do mundo moderno Colocou na gente Uma obrigação De estar sempre Publicando De estar sempre Aparecendo De estar sempre Criando conteúdo Vamos ter mais calma Vamos no nosso tempo Que uma hora Vai acontecer É Se cria exatamente Essa necessidade De sempre Fazer alguma coisa Até o próprio Instagram Todo dia Na teoria Você tem que mostrar Alguma coisa Nem todo dia Você quer mostrar Nem todo dia Você quer mostrar Exatamente Isso é uma coisa chata É chata Eu também acho Aí nivela-se tudo Por baixo Porque Cara Ninguém tem uma música nova Para mostrar por dia Deve ter uma pessoa Que tem por aí Duas Mas pô Três Três pronto Eu sou uma pessoa Que deixava Então o Moor Mas também tem um repertório Mas o Moor também Não tem tempo Para ficar fazendo Produzindo um vídeo Todo bem feitinho Com violão Com áudio Como deve ser feito Então O que que acontece Aparece um monte De conteúdo Que Acaba se perdendo A qualidade No meio do caminho Porque você está gravando Aquilo ali De qualquer forma Exatamente E fica tudo perdido Então É isso Afeta Afeta a composição Você mudou Sua forma de compor A medida que os anos Foram passando Em relação a Eu fui tentando simplificar Mas de vez em quando Eu complico Entendeu Se eu deixar Correr frouxo Vira um enigma Mas eu tenho uma coisa Na minha cabeça Que chega a ser Um pouco espiritual Eu pego o violão Para fazer uma música Se ela não sair Aquela música De uns 10 minutos Pelo menos O núcleo da música O esboço da música Pronto Eu desisto dela Porque ela não presta Para mim Na minha cabeça Para minha cabeça A música está pronta aqui Eu tenho que tirar ela Daqui de dentro Quando ela sai toda Opa Essa aqui Já tentei a introdução E melhorou ainda E depois Eu vou olhar com calma Ela Mas Ela está pronta Entendeu? Entendi Em 10 minutos Tem que sair alguma coisa Depois só É 10 minutos É 10 minutos mesmo Depois Eu sento E vou ajeitando Se ficar muito Embrumando Embrumando Acaba perdendo A graça Ali da música Ah Perde para mim A naturalidade Sim A coisa da intuição De você Quando eu fiz Coração do Agreste No início Eles só gostaram Da letra do Aldir Eu pedi 24 horas Para fazer uma outra música E saí Dentro de casa Tinha um amigo meu Que queria comprar Uma dose De Jacarepagó Falei Posso ir mudo E voltar calado Eu fui lá Comprar uma dose Uma poeirada danada E eu olhando Aquele negócio Na minha cabeça Voltei Fui para a casa do Aldir Que estava tendo Uma reunião lá em casa Fui para a casa do Aldir A gente morava No mesmo prédio Eu peguei o violão dele As cordas Não eram nem tão justas E fiz a música Em 3 minutos Fiz Chamei o Aldir Aldir Você quer ouvir Ele falou Olha bicho Essa música aí É o seguinte Está forte O negócio Aí eu acordei de manhã E Peguei a fita cassete Gravei com aquele negócio Rec play Você botava aquilo ali Antigo Apertava os dois E gravava com o microfonezinho Daqueles embutidos Do 3 em 1 E levei no carro Para o barulhinho rocha E quando eu cheguei em casa Eu tinha recado Na secretária eletrônica Maravilha Maravilha Sucesso E foi uma coisa muito bacana Foi uma vez só Composição assim Você acha que é Exercitar ali Para melhorar Exercitar Exercitar a partir do talento Sim Tem que ter o talento Eu falo sempre Isso aqui Já me escutou falar isso Milhão de vezes O cara pega Um buraco Faz com o dedo Dá uma cuspida no dedo Faz um buraco E mete uma semente Se ele tiver talento No dia seguinte Aquilo vira uma árvore Agora quando o cara Não tem talento Ele bota fertilizante Bota álcool Bota não sei o que E aquilo não sai do lugar Já nasce murcho Pode ver bicho É isso mesmo Mas é um exercício Eu me lembro Que outro dia Bom Algumas vezes Conversando com o Paulinho Pinheiro O Paulo César Pinheiro Acho que talvez O maior letrista do Brasil Na minha opinião Não só em termos de qualidade Também Mas como De números Os números dele São inacreditáveis Mais de 1500 músicas gravadas E ele fala Que ele acorda Todos os dias Sete horas da manhã Senta no escritório dele E começa a escrever Todos os dias Na vida dele Ele faz isso Então Eu sou assim Juntou o talento Com a dedicação E ele fala Às vezes não sai nada Mas às vezes sai E só um adendo Sobre o Moacir Compositor Que pra mim É um dos compositores Mais fantásticos Da nossa música E que poucas pessoas sabem A gente tá voltando Já um pouquinho Aquele negócio Dos créditos Mas Além de ser um melodista Único É um excepcional letrista Eu me lembro No dia O Paulinho Piero Falando pra mim Gabriel O melhor parceiro De letra do Moacir Luz É ele mesmo E cara Eu ouvi isso De um mestre Poeta É um grande letrista Inclusive Só pra finalizar Também Esse disco dele Da música do músico Ele letrou Melodias Desses músicos Então É um excepcional letrista Poucas pessoas saibam Mas fiquem atentos Porque Pô Moacir Além de ser um Um ótimo melodista De não ter crédito Teve um mês Dois meses atrás Nós fomos num aniversário De um amigo Que ele nos oferece Uma mordomia A gente fica três dias Na casa De uma casa alugada De frente pro mar Só não tem nada Só não tem ninguém passando Acho que em quatro dias Passou um cachorro na praia Um cachorro Só gente Muita bebida Muita comida Muita alegria Mas peraí Muita bebida mesmo Meu Deus O que é muita bebida Vamos contextualizar Nós bebemos em três dias Seiscentas latas de cerveja É muita bebida Digamos que é Oito pessoas Trinta garrafas de vinho Trinta Trinta garrafas de vinho No primeiro dia Que você quer dizer Sendo que o Molo Bebe cerveja Não bebe cerveja Só vinho É um negócio inacreditável Mas aí aconteceu Uma brincadeira comigo Que tinha uma pessoa Que não me conhecia Aí eu falo assim Mas essa música É tua mesmo Coração do Agreste Mostra aí Aí o cara mostrou Tu fez música Pra novela Então peraí Você quer saber Se eu fiz música Pra novela Lembra não Lembro, lembro Claro Vê aí a música tal É tua É Abre aí Vê o crédito Mostra de luz Tinha umas 15 músicas De novela Que ninguém nem sabia Caramba Entra naquilo que a gente falou Falta de crédito Pro compositor Dona invocada Com uma sal Gravou uma coroa Entre o camburão E o tanque Com defeito No motor de arranque E vindo na contramão Uma fachada pior Do que obra na Rocinha Uma droga mais barata Do que metanol com caninha Essa sogra é a minha Isso é uma sogra Lavando a novela Mico Preto Sensacional E Mico Preto O tema de abertura Da novela é teu também Mas sou brasileiro Adoro esse coreto É agora ou nunca Já não tem talvez Estão me dando gelo Tirei o Mico Preto Mas vem aí A minha vez Gravado pro Gilberto Gil É Sensacional A abertura da novela E composição Por encomenda Rola assim Porque é uma discussão Também entre os compositores Mas isso tudo de novela É encomenda Chega com o tema Com o Digamos assim Um briefing E vai em cima disso E sai assim Tranquilo Normal Então você Não exagera no briefing Não me venha com um assunto De Estapar fúgio Eu posso fazer Sem enredo Com todo o respeito Aos meus amigos compositores Eu não saberia Fazer um enredo Pro iogurte Pra lata de banha Coqueiro Como é que eu vou fazer Um samba com um negócio desse Não dá Não sai Não sai Como é que surgiu Esse Esse prazer De vocês por vinho De onde é que veio isso Você Gabriel Você que é O da gastronomia A gente começou falando isso No início O assunto O papo está tão bom Que a gente foi se perder Mas eu sempre fui ligado Em gastronomia E o Moacir Sempre foi uma referência Pra mim Nesse lance Dos botequins E comecei A gente Sempre saiu A gente sempre gostou Muito de estar à mesa Com alguma coisa Comendo alguma coisa O Moacir Sempre conto uma história De um dia Que ele me ligou Muito boa Que eu estava Na Praça Sãs Pen Comendo uma coxinha Que eu comia pior Quando eu era Mais novo Aí o Moacir Gabriel já almoçou Eu falei Olha Moacir Acabei de comer Dois salgados aqui Mas eu encaro O que vai rolar Ele me encontra Aqui na churrascaria Em 20 minutos Eu falei Estou chegando Aí eu falei Que eu estava Meio tímido Como é que foi Eu falei Bicho É o seguinte A conta é minha Mas eu quero que você faça bonito Eu sou um sujeito Aí pedi o que Ele Banana frita Falei Pô Banana frita Bicho Aí ele comeu Mais 8 bananas fritas Aí eu falei Estou perto de uma chuleta Aí ele vem com aquela chuleta Desce Desce Duas E assim foi Eu gostava de sair Com um negócio De ser Gabriel Porque a gente ia Para qualquer negócio Vamos comer pé de galinha Não sei aonde Pé de porco Orelha E vamos para o mando O Moacir Acho que de 2009 2010 para cá Parou de beber cerveja Acho que deu uma taxinha lá Que deu um probleminha Meu corpo Não estava afinando Com cerveja Entendi Também eu tomava 30 por dia Talvez o corpo Reclamou Aí o médico Quando eu tomava Uma taça de vinho Eu entendi Uma caixa Aí Aí o Moacir Começou para vinho Começou esse negócio de vinho Mas é engraçado Que eu Depois de muito tempo O Moacir Bebendo vinho Eu sempre fui da cerveja Eu gosto de cerveja demais E eu me lembro Que em 2013 A gente foi para a França Fazer uns shows lá Eu e ele E eu Cara Eu não tinha essa parada do vinho Sim E eu Eu me arrependo profundamente Porque eu fiquei na cerveja Né Bebi vinho Óbvio Mas não era ligado Como eu sou hoje Hoje eu sou muito ligado Trabalho com isso Inclusive Estudo Sobre o assunto Mas Eu comecei no vinho Também com moa Tinha um preconceito Que eu achava Que era Eu ficava meio constrangido De tomar vinho Na roda de samba Aí depois eu comecei Eu estou com 60 anos de idade Eu vou aqui Não me preocupar com isso Não me preocupar com isso Nasci nu Estou vestido Aí É Aí o seguinte Aí eu vou falar com o Zeca O Zeca Pô Estou bebendo um vinho francês Eu digo É mesmo Zeca Tu bebe vinho Pô Eu vou mais do que cerveja Eu digo Aí fulano Beltrano Martinho da Vila Pô Estou tomando um vinho Eu digo Pô Martinho Martinho é meu parceiro Pô Pô A estrande de Pilares É o Xande Xande veio aqui Mandou uma Diogo Nogueira Vinho O Diogo anda com a bolsa Inclusive com a Com a taça Aquela taça ali Eu compro um apartamento Com aquela taça Negócio de É É loucura Qual a dica Para quem está começando O vinho assim Gabriel Eu não sei nada de vinho Qual a dica Que você dá assim Começa por onde Qual o vinho Eu acho que Eu indico sempre que você É É Quando você estiver bebendo Você Você procura saber O que você está bebendo Né Então Esse vinho é da onde Qual é a uva Qual é a região Porque é uma infinidade Né Esse aqui por exemplo É um vinho É um vinho verde Da região do vinho verde De Portugal Então Você não pode Você não pode chamar de vinho verde Se não for dessa região aqui Que é o Minho Né Isso aí você vai aprendendo Com É Litragem Isso é litragem Eu não gosto de cagar regra Eu acho que você tem que ir bebendo Começa Escolhe uma uva Pô Cabernet Sauvignon Vamos ver Aí Vai no mercado Por que você tem de Cabernet Sauvignon aqui Começa com mais baratinho E vai É mas cuidado com esse baratinho Que também pode Pode acabar com o teu paladar Ah exatamente Pode Eu acho que Assim Eu confio muito no profissional Pede indicação Cara Pede indicação Para o cara que está ali Na sessão Se você vai no restaurante Pede indicação para o sommelier Não é vergonha Porque ninguém sabe Ninguém sabe tudo Eu vou falar uma besteira aqui Bicho Uma vez chegou um cara lá na mesa Do samba do trabalhador A gente tinha nosso reservado Aí botou duas garrafas de vinho Um tinto e um branco Olha aí Briguem aí Bebem o que vocês quiserem Mas briga Briga Pode abrir Briga para decidir o que vai abrir Aí eu falei Cara Aí eu olhei a garrafa do vinho O voto era feio A garrafa era feia Do feio Aí eu falei Giló Meu amigo Giló Confere esse vinho No aplicativo 9,90 Não é possível Vai brigar com ele Não com o vinho Mas às vezes também acontece O contrário Outro dia É que o Moacir Não é tão ligado como eu O negócio de vinho Aí outro dia eu cheguei lá O Moacir O Moacir estava lá na churrasqueira No nosso cantinho que a gente fica Aí o Moacir chegou para mim Gabriel Esse maluco aí Trabalha com vinho Aí eu Pô Legal Prazer Trabalha com vinho Pode ser qualquer pessoa Aí depois eu fui descobrir Que o cara é um produtor De vinho fantástico Dudão Cara E o Moacir Ó Gabriel Esse cara aí Trabalha com vinho Aí depois Não deu o crédito Eu descobri isso Porque Tipo 10 minutos depois Chegou o Lalas Que é um dos maiores conhecedores De vinho português do mundo Caramba No Brasil Ele é o maior conhecedor De vinho português E ele falou Gabriel Aquilo ali é o Ricardo Garrido Esse cara está fazendo um vinho Lá em Portugal Que está na crista da onda Fui na casa dele agora Você foi né E Eu tenho esse vinho Até para vender lá Na minha Os vinhos dele Para vender lá na minha padaria Enfim Eu fui numa degustação aqui De vinho No Jockey Club E o cara foi com a minha casa Falei Olha eu vou a Portugal Aí ele vai Quando eu vou agora Mas aí Onde? O Eiras Pô Onde eu moro Vou te levar um presente Daqui a pouco ele me chega 3, 4 meses depois Com uma caixa dessas de madeira Com meu nome escrito Gravado Caramba Um vinho espetacular É Você ouviu essa caixa lá na tua casa? Sensacional Rapaz Vamos mais uma música aí Pode ser? Mais um trechinho? Vamos Vocês que escolhem Fazer o Cabo Meu Pai Vamos Beleza Mi ou Ré Boa Vamos para mim mesmo Está difícil me ligar Essa hora já Depois do fim Descer A jura é pra quem rezar A reza é pra quem jurar A alma pra sempre É do Criador Maré muda com luar Futuro é pra quem lembrar Se é isso que o Pai me ensinou Acabou O Pai me disse que a tradição é moderna Vem do ancestral é moderno Bem mais que o modernoso Aí é o meu coração que governa Na treva é a luz mais eterna O todo mais poderoso Também me disse Com aquele jeito orgulhoso E o samba é mais que formoso E ninguém lhe passa a pena É a marola A marola que vira o mar furioso O netulo misterioso O tesouro da caverna Mas a jura é pra quem rezar A jura é pra quem rezar A reza é pra quem jurar A alma pra sempre É do Criador Maré muda com luar Futuro é pra quem lembrar Se é isso que o Pai me ensinou Acabou meu Pai Acabou meu Pai Acabou Acabou meu Pai Acabou meu Pai Acabou meu Pai Acabou Acabou meu Pai Acabou Acabou em grande estilo aí rapaziada Gente mais um Brito Podcast Queria agradecer muito a presença de vocês Foi sensacional Espero que vocês tenham curtido o papo Poderia até se estender bem mais Mas a história é longa Cabe parte 2 Cabe parte 2 Vamos nessa Obrigado Fazendo nem que nem a Netflix Fazendo 13 capítulos É Marar a madrugada com o Brito Bom demais Só vou fazer um anúncio aqui Que a gente está Toda segunda-feira da vida Faça chuva ou faça sol Lá no Renascença No Samba do Trabalhador Começando sempre às 16h30 Terminando ali 9h30 Aquele 9h30 que termina quase 10h Ingressos na hora Não precisa comprar antes Se quiser comprar antes Beleza Está lá no site da Simpla Mas sempre tem ingresso na hora Toda segunda-feira a gente está lá Tem uma feirinha gastronômica Com várias comidas interessantes Churrasquinho Torrejo Fica onde exatamente no Rio Para a galera saber Para a galera se localizar Rua Barão de São Francisco Número 54 No Clube Renascença Que fica no andar aí Que pode ser também Vila Isabel Que alguns falam de Grajaú Mas que no fim é Grande Tijuca Puxou o saco Puxou o assadinho É isso, sensacional Gabriel, brigadaço também Obrigado, Brito Mó prazer, cara Mó prazer mesmo Mó alegria E bom conversar sobre assuntos Tão bacanas com você Próximo eu quero vir aqui Para falar de cavaco Isso aí eu gosto Gosto bastante também Já fui o melhor cavacinista Do que sou hoje Mas conheço bastante Gosto muito Acompanho Sensacional Vamos marcar isso Inclusive vou estar mais preparado Para falar de vinho também Na próxima Vou cobrar Vou cobrar Me manda mensagem Que eu te mando umas dicas Tá, boa Demorou Gente, é isso Espero que vocês tenham curtido Fiquem com Deus Até o próximo Brito Podcast Valeu, Gisele Obrigado também Ô, Gisele Valeu Show de...